Fala galera, tudo bem? Aqui é o Shin da Arqueria Curitiba, olha só que legal, o pessoal da Moninter mandou pra gente aqui um arco da Barnet Wildhawk Esse é um arco pra criança, adolescente, pré-adolescente, um arco composto de 15 libras Eu já aproveitei e já montei ele, porque ele vem num kitzinho com duas flechas, ele vem também com a mira Um detalhe da mira muito legal que você pode regular ele, a altura também, aqui tem um botãozinho aqui que você consegue botar ele mais pra lá, pra cá, direita e esquerda pra ajustar E uma coisa assim muito legal, super legal que tem é essa empunhadura ambidestra Essa empunhadura ambidestra faz com que a criança possa atirar com mais amigos, se tiver um canhoto, um destra atirando, com primo Então aproveitando que nós estamos nas vésperas do feriadão, corre, vai atrás, compra online, as melhores casas do ramo, está disponível esse arco da Barnet Vou atirar um pouquinho também, pra mostrar pra vocês como é que é Uma coisa, outra coisa também muito legal é que o arco já veio com o setup pra apoiar os dedos aqui, deixa eu mostrar pelo lado de cá Então você pode apoiar os dedos aqui, que não vai machucar, então você não precisa de um protetor de dedo, um acessório a mais Ele já vem aqui, e ele já vem no setup de deixar na altura Então o arco, a flecha quando você colocar no arco, ele já vai estar alinhado, eu só vou esperar o pessoal voltar ali na pista Então já vou colocar aqui, pra vocês Então aqui, ó Vou entrar aqui, então já vai estar alinhado pra atirar Então vamos lá O arco é pra criança, adolescente, né? Pra adolescente, não tem o tamanho da minha puxada Vou atirar um pouquinho aqui pro PGT Vê se eu acerto o alvo ali Tá todo mundo olhando lá, ó Fica bem eles ali, tá todo mundo olhando pra ver se vai ir Vamos lá Tomara que eu acerto o alvo Confio pra cima, dá uma melhorada Outro detalhe também, pessoal, é que Quando você for apoiar as flechas Ele deixar a pena da cor diferente virada pra cá Pode tirar, pessoal Pode tirar Dá pra ver ali, dá um zool Agora foi Agora foi Valeu, galera Então assim, ó Super legal esse arco Wild Hawk Aqui, ó O que mais chamou atenção pra mim É essa empunhadura ambidestra Pode O pessoal atirar As crianças podem atirar com os amigos aí E também esse aqui, ó Se você precisar trocar É só puxar ele É por pressão Você solta ele E coloca do lado de cá E a mira Você inverte ela de lado também Então não tem muito segredo Com esse protetor que tem aqui, né Esse protetor que tá aqui Ele já vai fazer com que você É... Não precisa comprar tantos acessórios assim Valeu, Jaco? Valeu, pessoal Obrigado Obrigado.